Esta é a principal rua de acesso à Igreja de Massenhata, ao Clube Massenhatense, ao Centro de Bem-Estar Social e à Casa Paroquial e não está a ter o devido aproveitamento neste lugar. Em dias de catequese, de missas, funerais, eventos no Clube Massenhatense, a confusão aqui é muita. Pretendemos com isso a criação de estacionamento em espinha, novos passeios, iluminação pública e passadeiras para melhor fluir todo o trânsito aqui e dar segurança às pessoas. Não estou a pensar só nas pessoas desta freguesia, mas estou a pensar em todas as pessoas que visitam este lugar. Por isso, apelo ao seu voto para que este projeto possa seguir em frente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.